Bom dia galera, um recado para as pessoas, o que eu tenho para dizer? Não sinta dó de ninguém, sinta compaixão, porque dó é um sentimento nocivo, a compaixão, para além de ser melhor do que a dó, a pena, ela produz uma ação, nem que seja uma oração para uma pessoa que está caída, por exemplo, você vai num lugar cheio de drogados, não sinta dó dele, eles escolheram esse caminho, agora se você se comparecer e pensar o seguinte, eu devo fazer algo para que essas pessoas consigam enxergar a necessidade de sair desse mundo dos bis, fale, fale, argumente, use sua argumentação para a libertação dessa galera que está nas drogas, não sentindo pena, não sentindo dó, que isso vai fazer, isso tudo, até mesmo essas pessoas não querem ser objeto de dó, de pena, precisam de pessoas que vão falar algo para elas reagirem e saírem desse mundo do crime, saírem dessa... Por exemplo, não se deve ter dó do povo da Ucrânia, deve se compadecer da realidade que os ucranianos estão fazendo, e esse compadecer vai produzir ações, nem que seja oração em prol do fim dessa guerra maldita, e é isso que tem que fazer, se compadecer de uma realidade caótica do mundo.